Coração Desistir de nós não tem nenhum sentido Já tentei demais, tento não sentir Não tô perto dos seus beijos, fico tão longe de mim E aí? Diz quem vai ceder primeiro, diz fazer o mal no peito E aí? Pra arrancar essa saudade, falta só a sua parte E aí? E aí? Coração tá de mal comigo Colocou o nosso amor de castigo Bate pra avisar que vai ser em vão Desistir de nós não tem nenhum sentido Já tentei demais, tento não sentir Não tô perto dos seus beijos, fico tão longe de mim E aí? Diz quem vai ceder primeiro, diz fazer o mal no peito E aí? Coração tá de mal comigo Diz quem vai ceder primeiro, diz fazer o mal no peito E aí? Pra arrancar essa saudade, falta só a sua parte E aí? E aí? E aí? Legenda Adriana Zanotto